E aí rapaziada e moçada do canal tô aqui numa missão gente mostrar aqui para vocês vou virar outra câmera tô aqui ó cortando pedrinho aqui em casa né coisa normal né porque tava sombra tava pegando aqui na frente do consultório os gás tá muito baixo e presta atenção que que nós temos ali em cima e já tá de olho olhando para nós o YouTube agora deu para ver a cabecinha dela agora ela voou prima assim a gente aqui esse pé de ninho é só o que tem é são essas rolinhas fazendo ninho né deixa eu explicar uma coisa para vocês antes que pergunte que eu tô com esse pano gente que eu tô com o rosto aqui ó de sair né ela é para não é tratamento de beleza para ficar bonito é pessoal às vezes tem uma visão errada da gente que a gente gosta de dar uns tirinhos e acha gente que a gente mata e vou matar acabar com tudo tá vendo ó é na frente do meu consultório e eu simplesmente eu vou cortar só as garras de baixo hoje e cortar e deixar para cortar o resto só depois que nasceu o foguelinho isso cara é a minha consciência eu faço isso porque eu não vou acabar com o pau tirar o pau daqui pode dar ele pegar o ninho jogar no mar não faço isso e olha que eu tenho consciência e eu sou um dos caras que muita gente diz que a gente né eu tenho certeza que muitos de vocês ou praticamente quase todos que estão aqui fazem uma mesma coisa do que eu porque a gente gosta de dar uns tirinhos de vez em quando a gente não é assassino a gente não quer matar só por matar não a gente faz aquilo para um esporte né gente e a gente tem que respeitar a natureza porque a gente quer no outro ano fazer a mesma coisa no outro ano quer que o nosso filho faça isso eu ia fazer esse vídeo só na história do Instagram eu resolvi que botar no canal que muito mais gente vê e eu vou botar um título bem foda que o pessoal ver o título e vai ficar pouco despeitado vai ficar no dia um assassino matador é matador não amigo posso é proteger mais do que você que tá me acusando de matador tá beleza pois fica aí mão na consciência e não julgue ninguém antes de conhecer abração beijo na bunda se inscreve no canal daquele like e